Agora, quando eu falo de uma SAF, eu já tive a oportunidade de comentar isso aqui com todos os conselheiros uma vez. Acho que foi até uma pergunta do Gil, que ele fez sobre, sei lá, o valor, por que a gente não aumentava o número de sócios, sócios, patrimônio, proprietários aqui do Corpo, né? Se a gente entender que tem, não vou voltar a falar, não é bem, mas se a gente voltar a falar que a gente tem, o que a gente tem esses tantos bilhões de elites, e a gente não vai ter a nossa dívida que está mergulhando, e o período que a gente tem lá, a apresentação da cidade de 0,2 anos, para qualquer operação normal, para poder pagar a nossa dívida. Então, uma coisa que a gente faz muito no mercado é calcular o valor de uma empresa e tudo. É múltiplo, é múltiplo de elites, e tira do dívida. Ele é expressivo, é múltiplo de elites, se a gente tiver um múltiplo de elites de 10% de dívida popular, por baixo, se a gente considerasse que falem algo, como sendo uma empresa que tem 10,5 mil de valor. Não, aqui vai de mais, vai de cima. Mas se a gente tivesse um momento, que parece que a gente tem 10 mil de valor, para ter uns 7 mil sócios aqui do clube, que são proprietários, e se você dividir isso por 7 mil, conta de faneiro, dá 500 mil reais já. Quer dizer, se você amanhã, se você faz uma empresa, Flamengo, e dá para casa o sócio-proprietário, uma ação de uma empresa chamada Sato, ele continua sendo sócio do clube, aqui, frequentando o clube. Ele vai continuar a ter o poder de definir isso que a gente estava definindo aqui, a cor da qualidade, e quem vai mandar no clube, ao contrário do que existe nas universidades, é o Flamengo, não vai se preocupar com os seus outros grupos. Se você tem de uma maçã unionalidade, você não está vendo ele, que o Vasco fez, que agora o Pedrinho está lá, falando que quer começar a discutir, que ele foi eleito lá, e o contrário lá fala que são 7 concedentes, dos quais o Vasco indica 2, e a 777 indica 5. Então, os administradores todos da 777, vão ser indicados pelo fundo do Vasco, são indicados na Sato, indicados por 777. A voz que o Vasco tem hoje, o Vasco, o Vasco, tudo, dentro da sala de Sato e Vasco, é nenhuma. Assim como não é no Botafogo, nenhuma. Assim como não é no Museu, nenhuma. Então, esse exercício que eu só vi aqui para mostrar, se o Flamengo pudesse valer, sei lá, e eu acho que vai, o ciclo pico que eu falei para ele no mercado, e se a gente tivesse, que aí você pode fazer, isso é uma discussão que depois eu terei que mostrar para vocês, pode fazer a venda primária, o governo secundário das ações, eu acho que a gente poderia fazer uma venda primária, só diluir a gente e ele para mais capital. Mas assim, é, cara, a gente poderia levantar todo o recurso, necessário para a construção de uma estágia, sem nós perdermos nenhum, valor nenhum, de mano, de governança, dentro da sala de futebol. Zero. Não vai. Não vai. Ele não vai poder fazer a copática, sabe por quê? Porque quem vai estar apontando quem vai ser o gestor da sala, vamos ser nós, não vai ser presidente. Vamos ser nós, a gente vai tirar ele. A qualquer momento. Eu só estou apontando isso com a possibilidade, para a gente um exercício de mais ou menos, se a gente quiser vir a ver um estágio sem ter os problemas que os outros não tiveram. O Corinthians teve isso, ele teve que se intimidar. O Flamengo, eu quero tentar mostrar que essa gestão financeira saudável, e a gente também propiciando o Flamengo, pode permitir que o Flamengo venha nesse estágio sem se intimidar. É isso. A gente tem o nosso estágio sem precisar se intimidar, e sem poder perder poder de governança. Essa gestão, certeza, tem que ser muito difícil de fazer. A gente está sendo tudo isso aqui. Todos aqueles que querem estar em si, são as pessoas que entendem, são as pessoas que entendem, são as pessoas que entendem. Eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo, mas assim, mas a gente vai falar. Os aquelas que a gente tem uma expressão, eu acho interessante a gente falar assim, você não pode ter o furo e o furo é o furo é o furo, eu entendo, eu entendo, você tem que chamar o furo que você faz. Se eu sei que, se você quer ter multidade, e não quer se intimidar, você tem que chamar a capital. E nada melhor do que chamar a capital para o Flamengo, no momento, mas não vender o furo a 15 mil reais, e sim o capital do recurso a quem enxerga, 500 mil reais, cada valor do furo. É isso que eu quero dizer. a fota de favorecer a долina numnith، um desvio ou afite no Brasil. É repetir doações para diluir os sócios, então, também, para manter o controle dos sócios, masgementar instead de uma atualizations muito maior. É sempre que, geralmente, eu acreditando, A gente não precisa de voto. Eu vejo que é assim. Você pode acreditar, nós já vai ser velho, mas a gente vai dizer, é uma continuação que eu acho que no futuro poderemos vir a ver com todos os sócios. Porque a decisão não vai ser vinha, não vai ser sua. Nós vamos ser dois votos. Nós vamos ter todo o Flamengo para poder votar isso e decidir se ele entender que vai a ver. É isso. O Flamengo vai ter quem não tem seu. A minha boa é de todos nós que somos sócios governados no futuro. É isso. E não será. Não será. Pode deixar que a gente não concorda nele porque ele perdeu o Flamengo na base da Natal que nem o Botafogo quase foi feito. Mas o que a gente está fazendo aqui? É isso que a gente está fazendo ali. É isso que a gente tem que dar pra vocês. É isso. Obrigado. Aplausos Aplausos